O final de semana foi muito proveitoso para o serviço policial aqui de Alto Gás. Primeiramente, em parceria com a Força Tática, que é um grupamento da Polícia Militar, que a nossa hoje é situada em Rondonópolis, que faz parte do nosso comando regional. Então, através desse apoio, que é do comando do Tenente Coronel Cândido, trouxemos para cá essa equipe de Força Tática, que faz patrulhamento tático em Altaraguaia, faz aqui em Alto Gás, e a gente solicitou esse apoio aqui em Alto Gás, e conseguiram lograr êxito na captura e na prisão de um traficante, que carregava consigo substâncias análogas à pasta base. Então, foi feito patrulhamento tático, identificado e feita a prisão desses suspeitos. Vale frisar que é de suma importância esse tipo de atuação repressiva da Polícia Militar, o que ajuda a gente nos índices criminais, na redução desses índices, desmotiva os outros traficantes a atuarem na nossa cidade, porque sabem que vão ser pegos, e é questão de tempo, porque a gente faz um serviço também de inteligência aqui na cidade, e fazemos em parceria também com a Polícia Civil, depois de tudo identificado, a gente atuou na repressão, e não foi diferente nesse nosso final de semana aqui, foi feita a prisão, e a gente vai continuar nessas ações repressivas, assim como em ações preventivas, que fizemos também esse final de semana, com a cavalgada aqui, que houve no nosso município, a gente empregou, vale frisar que o nosso patrulhamento aqui é feito com uma viatura, então, com o recurso extra do Estado, a gente consegue empregar outros policiais em folga, fazendo um pagamento de jornal extraordinário, e nesse dia a gente fez isso, conseguiu empregar uma viatura de área normal, mais uma, o pessoal que estava de folga, mais as motos, sendo feito um policiamento de excelência, não ocorrendo nenhum tipo de problema, e fazendo o que é de direito à população, que é a segurança, para que possam aproveitar com alegria e harmonia com suas famílias. Bom, capitão, sempre tem uma equipe aqui de pontidão para atender a nossa população. A gente sempre tem o policiamento ordinário, que é o de escala, e a gente hoje ainda, com esse recurso extra do Estado, a gente sempre consegue colocar uma viatura a mais, e a gente tem os horários estratégicos, que eu não vou falar aqui, mas a gente faz todo um estudo de áreas quentes de criminalidade, que seria isso, através de estudo, de mapa, a gente olha onde e em quais horários há mais tipos de ocorrência, e, através desse estudo, a gente vai fazer esse patrulhamento e orientando os policiais para que hajam não só com atuação ali na ocorrência, mas também com a prevenção inteligente. E qual é a importância de trazer esse patrulhamento aqui para o nosso município? O patrulhamento de prevenção é só a missão principal da Polícia Militar. Muitas vezes as pessoas acham que o nosso serviço é prender, mas, na verdade, o serviço principal da Polícia Militar é prevenir que ocorra o crime. E a gente sempre frisa impedir o apoio da população para falar para a gente onde está ocorrendo tal coisa, se viu alguma situação, não precisa se identificar. Há alguns crimes que precisa se identificar, que a pessoa é vítima, a gente sempre fala da perturbação do sossego, se tem um vizinho incomodando, aí a pessoa precisa se identificar, até porque é ela que está sendo incomodada. Então, para o policial atuar, ele precisa dessa vítima. Mas em outras situações, há de crimes que não estejam envolvendo ela, a pessoa pode ser anônima, há um tráfico na minha rua. E também fala para a população ter paciência, que não é, ah, tem tráfico ali que a gente vai conseguir fazer a prisão, porque hoje alguns ordenamentos jurídicos impedem que a gente atue com mais repressão, então a gente tem que reagir dentro da legalidade. E muitas vezes a gente identifica e trabalha o conjunto com a Polícia Civil e com a nossa inteligência, a gente vai saturando ali e no momento oportuno a gente faz a prisão, até porque se a gente fizer uma prisão irregular, o policial vai responder e o perpetrador que foi preso vai ser solto depois. Então não adianta.